Desentrosamento normal, que a gente sabe que as coisas não acontecem como tem que acontecer normalmente e a gente teve que proteger mais, então por isso que é um jogo mais faltoso além de falar que o Chapecoense é um time de competição, primeiro a que precisa competir para depois jogar e por isso esse número de cartões que é uma coisa que não me preocupa para um jogo que nem esse Carilho, eu queria saber mais duas opiniões suas Primeiro, sem a dupla titular de ataque e suspensa no sábado Jô e Romero tomaram o terceiro E qual foi a conversa com o grupo depois do jogo de sábado com o Vitória para que, embora você não tenha caído na tabela, mas que aquela perda de invencibilidade a forma como aconteceu surpreendentemente a derrota com o Vitória não viesse para Chapecó e atrapalhasse aquilo que você imaginava dentro de campo hoje Corinthians voltando a praticar o que você sempre espera com a Vitória sensuada ou não Qual foi a conversa de sábado para cá com esse grupo? Amanhã a gente começa a definir, começando pela primeira pergunta quem vai jogar na frente, amanhã eu já defino E não teve conversa, cara, teve trabalho Quando se ganha eu não falo nada com eles, falo o que eu tenho que falar E quando se perde a mesma coisa Porque se eu mudar meu jeito de ser, eles vão falar por que o Fábio está diferente Então tem muito cuidado em manter com Vitória, com empate ou com derrota A mesma ideia de trabalho, as mesmas conversas, o mesmo tempo Para que se os jogadores começarem a olhar para mim, por que o Fábio está diferente Eu começo a perder o grupo Então não falei nada, a gente foi para o campo e trabalhou como a gente sempre fez Jadson inicia o jogo no sábado Ficou lá para ter uma rodagem maior e inicia o jogo no sábado E mais uma só Agora teve a saída do Clayton, voltou para o Atlético Mineiro Planejamento de elenco, continua o mesmo? Ou você acha que precisa de uma peça a mais ali para compor e para deixar o mesmo número? Não Eu vi que o Clayton estava um pouquinho atrás em relação a oportunidades Então a gente tem hoje, vamos dizer, Jadson e Romero os titulares ali do lado A gente tem Marquinhos, tem Giovanni, tem Pedrinho, tem Clayton Então a gente está bem preenchido nesse setor aí A questão de oportunidades, eu acho que ela foi muito igual A gente teve chances também A gente construindo mais as jogadas e a Chapecoense mais na base da força Bola aérea, lateral lá dentro A competição é difícil sim, Chapecoense foi, ganhou do Palmeiras lá dentro Coisa que ninguém espera, competição é assim Por isso que a gente tem que respeitar todo mundo A gente vai pegar no domingo, no sábado, o último colocado E não acha que vai ter facilidade Vamos ter que nos impor, vamos ter que estar organizado Para não ser surpreendido nem de casa Mas a competição é isso, é muito difícil todos os jogos Vamos ter que estar organizado Vamos ter que estar organizado